Ele está aqui Já posso sentir Sua presença é real Aqui neste lugar Ele está aqui Já posso sentir Sua presença é real Aqui neste lugar Jesus Jesus, Jesus Jesus Ele está aqui Já posso sentir Sua presença é real Aqui neste lugar Ele está aqui Já posso sentir Sua presença é real Aqui neste lugar Jesus Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus 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 Sinta Ele aí Te tocando Sinta Ele aí Te curando Sinta Ele aí Tirando essa dor Sinta Ele aí E declare que Ele é santo É santo, é santo, é santo, é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo, é santo, é santo Ele é santo, é santo, é santo Ele é santo, é santo, é santo Sinta Ele aí Te tocando Sinta Ele aí Te curando Sinta Ele aí Tirando essa dor Sinta Ele aí E declare que Ele é santo, é santo, é santo, é santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, ele é santo Santo, Santo, Santo